Hernani Dolanda Alves, de 34 anos, saiu de Chapadinha, no Maranhão, de ônibus, com destino a Sinop, no Mato Grosso, no dia 6 de fevereiro. Ele foi contratado por uma empresa de lá para trabalhar. A mulher dele conta que Hernani teve um surto no momento em que passava pelo Tocantins. A polícia de Gurupi me ligou e ela disse que ele estava quebrando o ônibus, que ele teve um surto muito grande. Se eu tinha como ir buscar ele em Gurupi. Eu disse que sim. Aí eu falei com o Hernani, ele disse que não precisava ir buscar ele porque ele estava bem, porque ele tinha tomado calmante. Depois disso, Hernani veio para Goiânia, desembarcou na rodoviária e daqui seguiu para um hotel, já que tinha perdido o ônibus que seguiria para o Mato Grosso. A empresa que o contratou chegou a mandar 300 reais para Hernani. Ele usou esse dinheiro para pagar a conta do hotel. Depois disso, no dia 9 de fevereiro, ele desapareceu. O que o pessoal conta lá nesse hotel? Que dia que ele chegou? Como é que foi o comportamento dele? Se ele pagou a conta? Sim, ele pagou a conta do hotel. Ele disse que o Hernani aparentemente parecia uma pessoa surtada, que tinha gente perseguindo ele e ele ia para a rodoviária de Goiânia. E realmente, ele foi, a irmã dele falou com ele, chamada de vídeo. Aí ela queria ver ele, ele ficar olhando por um lado para o outro, dizendo que tinha gente perto dele. E lá na rodoviária, as pessoas realmente contam que ele estava surtando lá na rodoviária. Depois disso, vocês não tiveram mais notícia? Não, depois disso a gente não tem mais notícia. A mulher veio atrás do marido. Ela diz que Hernani nunca esteve em Goiânia e que não conhece nada e ninguém aqui. As pessoas me ligam com o trote e dizendo que ele está em Aparecida de Goiânia, com pessoas de rua, com mendigo. Até com usuários de droga viram ele já. E ele está sem dinheiro? E ele está sem dinheiro, só com a roupa do corpo. Há três anos, quando fazia a mesma viagem, Hernani teve um surto parecido. Em 2021, indo para Chapadinha, Maranhão. Mesma cidade, na mesma região? Em Tocantins, Sorriso, na mesma cidade. A família pede ajuda com informações verdadeiras sobre o paradeiro de Hernani. Você que está assistindo agora, quem viu o Hernani, entre em contato com a gente porque a gente está desesperada atrás dele. A gente não tem notícia. E ele não conhece aqui em Goiânia. E entrar com informações verdadeiras, chamar a polícia, chama qualquer autoridade.